O Luiz Fernando fez uma boa pergunta aqui, mandou um superchat de 10 reais e falou Por que que esse jogo é remake e GTA V de Playstation 4 que veio com gráficos melhores, câmera em primeira pessoa com animações refeitas é remaster? É, é sempre um ponto né? É, porque é, é o que a gente já vem comentando muito, o que que é remaster, o que que é remake, né? Na verdade isso daqui, o The Last of Us jogou um novo re pra lista, a gente tem remake, remaster, reboot, reimaginação e o novo agora, reconstrução, que é como a Noridoc e a Sony tá só zoando aqui A gente tem mais um conceito pra ficar aqui jogando na roda, que a galera fala, é remaster, é remake, porque assim, pelo fato de ele tá num novo motor de jogo Automaticamente ele pode ser configurado na tecnicalidade como remake, mas, né, enfim, remake pode ir muito além do que só colocar o jogo num novo motor com um novo gráfico E redesenhar, redefinir a experiência de alguma forma, reimaginar como a Capcom chama os Resident Evil Ah, mas os Resident Evil são reimaginados? É como a Capcom chama, reimaginação 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 Então é... É a melhor forma, pra mim, tem que ser assim, todos os remakes Isso aqui, por exemplo, não é uma reimaginação Não é Ele é uma... Eu gosto de chamar isso aqui, sabe do que, The Last of Us? Mesmo jogo Super upgrade... Mesmo jogo Não, assim, é o mesmo jogo que chama... Super upgrade gráfico e de performance É, é, é E aí U Ar vidas, com a Tapia, com a Tapia...